Como Eu Posso Fugir? Como Eu Posso Ficar Em Paz Mas Se Tá Tudo Errado E Eu Sigo Calado Hoje Não Vai Dar Enquanto A Noite Existir Eu Vou Seguindo O Meu Caminho E Quando A Noite Tiver Afim Só Resta Um Dia Pra Ela Voltar E Eu Me Esforço Pra Você Perceber Que Eu Preciso De Um Tempo Pra Mim Por Favor Não Fique Aqui Depois Que Eu Acordar E Eu Me Esforço Pra Você Perceber Que Eu Preciso De Um Tempo Pra Mim Por Favor Não Fique Aqui Depois Que Eu Acordar Como Eu Posso Fugir Se A Minha História Saiu De Um Filme Bem Sem Sentido Conto Juvenil Noite Chega No Susto Eu Tô Aqui Outra Vez Espero O Tempo Passar Penso No Que Ela Fez Se O Que Eu Quis Parabéns Consegui Posso Ficar Em Paz Mas Se Tá Tudo Errado E Eu Sigo Calado Hoje Não Vai Dar Enquanto A Noite Existir Eu Vou Seguindo O Meu Caminho Enquanto A Noite E Quando A Noite Tiver Fim Só Resto Um Dia Pra Ela Voltar E Eu Me Esforço Pra Você Perceber Que Eu Preciso De Um Tempo Pra Mim Por Favor Não Fique Aqui Depois Que Eu Acordar E Eu Me Esforço Pra Você Perceber E Eu Me Esforço Pra Você Perceber Que Eu Preciso De Um Tempo Pra Mim Por Favor Não Fique Aqui Depois Que Eu Acordar Roo E Eu Me Esforço Remind Seoul Wow! Roo E E E videogén Eu me esforço pra você perceber Que eu preciso de um tempo pra mim Por favor não fique aqui depois que eu acordar Eu me esforço pra você perceber Que eu preciso de um tempo pra mim Por favor não fique aqui depois que eu acordar Eu me esforço pra você perceber Que eu preciso de um tempo pra mim Por favor não fique aqui depois que eu acordar Eu me esforço pra você perceber Eu me esforço pra você perceber